Marcelo Itapiruna, vencedor da prova e com uma moto de passeio adaptada ao cruz. Essa moto se saiu bem na corrida. Saiu, é uma moto preparada pela Honda Alpina, que é um kit especial. Que não é muito caro, entendeu? É justamente pro público, né? Então ela tá numa fase de experiência, que nós fizemos e foi aprovada, né? E fui duas vezes campeão carioca. Corrêa brasileiro, fui convidado para o Americano, essas coisas. Tô cinco anos parado e voltei agora, me convidaram. Música Sim, vamos falar agora com o Maniceiro, que é um campeão, né? Do motocross, ele que foi o ídolo da galera na década de 80, hoje ele é aqui presente, né? Maniceiro, é um prazer muito grande você estar aqui, também fazendo parte do nosso programa, né? E eu vindo aqui comparecer nesse evento maravilhoso, que é a confraternização dessa galera que fez parte dos anos 80. É um prazer muito grande te receber aqui. Obrigado, o prazer é meu, porque ser lembrado, né, por esse pessoal todo, é muito legal, né? Você ter participado disso tudo aqui e começado, né? E há uma curiosidade que eu comecei aqui nessa rua, onde a gente tá aqui agora, que era de terra, e a gente saía pra passear aí na época, né? Muito tempo atrás, pelas trilhas, foi aqui que tudo começou. Quantos anos tem de trilha, Maniceiro? Rapaz, eu tinha 14 anos de idade, comecei com uma cinquentinha, tô com cinquenta, ficou... É, então, bom tempo, né, Maniceiro? Então, foi um dos percussores aqui, não só do motocross, mas do enduro também, você também participava de, andava de moto, né? Cinquentinha, pra quem não sabe, era uma moto, era uma street, né? É, era na época, né? E você já fazia um, era só isso? Fazia porque era tudo terra, então a gente saía pelas estradas de terra. Foi onde tudo começou. A gente só tinha as cinquentinhas, que eram motos de street, não tinha as motos de trem, não tinham chegado aqui no Brasil ainda, né? Então... Poucas motos, né? Poucas motos. Então, o que a gente fazia? Como a polícia vivia atrás da gente, a gente começava a andar por dentro, pelas trilhas, pra ir lá pro alto, lá pro alto de Terezópolis. Então, tu ia aqui por dentro, subia, e foi quando começou tudo. Aí, comprou uma primeira moto de cross, pronto. Aí, foi embora, né? Pronto, pras corridas, e conhecemos, tinha um pessoal aqui embaixo, em Guapimirim, o Renatinho, Renato Machado, que corria também. E ele fez uma pista na casa dele. E a gente começou a correr ali. E como a gente andava o dia inteiro aqui, quando chegou nas corridas, foi só a diversão. E, por um acaso, a gente começou. Eu fui campeão várias vezes, carioca, o Renato, na 125, e eu na 250. Aí, fomos pro Brasileiro, Pan-Americano, e por aí foi. Não tem ideia de quantos títulos, né? Olha, o meu último foi até com uma Honda CG 125, que foi feita aqui na Honda Alpina, pra combater a Yamaha TT 125. Agora, você imagina uma CG pra cross, né? E ali, eu fui campeão carioca. Em uma etapa, eu entrei pela metade, fui vice-campeão. Na outra etapa, eu fiz a etapa inteira, fui campeão. Títulos carioca, eu devo ter uns 5 ou 6. Campeão carioca na 250. E no Brasileiro, eu tenho sempre os terceiros lugares, né? Porque era Nivanori, Botia, ou Moronguinho, primeiro e segundo, e eu em terceiro. Legal, é um prazer te receber aqui, né? Em nome do programa Estilo Radical, aí, a galera toda aí se reunindo. E você, vindo aí, depois de tantos anos, né? Frequentando o Terezópolis. A galera sempre falava o teu nome, todo mundo comentava sobre você. E você, aí, com carinho, veio aí, também, é a convite aí dos nossos amigos, vindo aí pra se reunir com a gente, que é um prazer muito grande estar aí com essa galera. Obrigado mais uma vez. Obrigado, o prazer é meu, porque se não fosse esse pessoal aqui, que sempre me deram força, né? Eu não ia ser hoje o maniceiro. É isso aí, continue ligado com a gente, que a gente vai continuar aí na Casa da América. Valeu. Obrigado. 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 Bem, continuando aqui, depois de conversar com o Renê, né? Agora, o nosso amigo Paulo Lira, de Petrópolis, da Motomundi, né? Ele vindo aqui também, tá o maniceiro, a Patola, tá toda aquela galera que participou na década dos anos 80, né, Paulo? É, até bem antes, né? O maniceiro, acho que é bem antes disso, né? Acho que talvez 74, acredito eu, 75. E o Patola já é um endorista mais, mais, dos anos 80. E a gente, como tá na Motomundi há muitos, 33 anos, e não saí do meio, né, motocicleta, então talvez tenha acompanhado um pouquinho, não mais tão intensamente, mas sempre um pouco, todas as categorias e todas as épocas. É muito legal esse encontro aqui. Quem te dava muito trabalho é o Renê, né? É, o Renê, o Renê, não entrou de velocidade, quando ele entrou, realmente, ele bancou e foi embora. Tem ideia de quantos títulos tem, Paulo? Quantos títulos? Eu fui campeão carioca de motocross, nos anos 80, já nem me lembro mais. Ídolo da galera, né? É, motocross, depois ganhei regularidade e velocidade também, um torneio, um campeonato de cada um. E andei muito, né, sempre tava andando, mas nada assim, nada tão excepcional, mas bacana. Legal, Paulinho. Então é isso aí, queria te agradecer em nome do programa Estilo Radical, aí, por, ainda bem, dar oportunidade pra gente, né, você vir aqui de Petrópolis pra também se reunir com essa galera aí maravilhosa. Parabéns pra vocês todos. Valeu, então, continue ligado. Estilo Radical Bem, continuando aqui, ó, encontramos aqui o pai do nosso amigo Peter, que também fez parte na década dos anos 80, né? Hoje eu revendo aí os velhos amigos e hoje também vendo as fotos antigas, né? Isso é um prazer muito grande, né? É, eu participei aqui do comecinho também, mas lá atrás também a gente desbravava, era araras pra sair lá na Vidigueira, todo mundo de cinquentinho, era a época das bilionetes. E depois, com o meu filho, acompanhar essa galera toda que a gente tá vendo aí, Magal ali, pessoal aí, Paulinho Lira, Ricardo Lira. E todo mundo aqui presente, né? Isso mata a saudade, né? Mata a saudade danada, quer dizer, foi realmente o bercinho da escola Teresópolis. E o Peter, como é que tá? Tá bem, tá lá nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, tá vindo agora em dezembro fazer uma visita, trabalho, mas vai aparecer aqui. Então tá, é um prazer muito grande tê-lo mais uma vez no nosso programa aí. Prazer em ver. Valeu, então, ó, vamos lá. Bem, uma das feras aí que também participou do Enduro da Independência, vários títulos, né? Magal hoje também tá aqui prestigiando esse belo evento. Obrigado aí por comparecer e prestigiando esse evento da galera que participou dos anos 80, né? É, eu que tenho que agradecer, né? Que isso aí pra gente é uma volta ao tempo, é uma coisa muito legal. Que eu acho que, espero que esse seja o primeiro de vários outros encontros, que todo mundo se reúna aí, né? Tá, a galera toda aí, é que a gente tá falando com o Renato ali agora. Preciso somar aqui todo mundo, dá dois mil anos tranquilo aqui de motociclismo, né? Mas, Magal, você participou muito, intensamente, dessa época aí, fazendo parte de vários Enduros aí. O Enduro da Independência é um título comissado por várias pessoas, né? E você também vencendo vários títulos e fazendo as brincadeiras aqui, né? Você vê como que o Magal tá rodado, né? Ah, com certeza. É, a gente participa aí. O meu primeiro Enduro, minha primeira competição foi em 82. Eu, em 84, fui campeão, foi o primeiro título que eu tive de velocidade. Foi o primeiro campeão estadual de velocidade. E também tive a sorte de ganhar a Independência. Então, e continuo andando até hoje. Hoje eu ainda sou o atual campeão, atual, porque falta uma etapa de 2006. Mas em 2005 eu fui campeão estadual de Enduro de Regularidade. Então, eu continuo andando até hoje, graças a esse aqui, ó. O nosso amigo Cebola, que fez, fez o, também, fez essa reunião. Ele que foi o incentivador dessa reunião aqui. Eu quero agradecer também ao nosso amigo Cebola, quer dizer, comparecer não, que é ele que chamou a gente aí pra vir aí. E é um prazer muito grande, o carinho que, não só o Magal, mas você, Cebola, que é o ícone aí também. Um dos ícones, né? Tem vários ícones, mas você sempre fez parte da velha guarda do Enduro. O esporte, a moto, o Enduro, as nossas amizades. Ah, é, com certeza. A gente se vê pouco, né? Pessoal de trilha, principalmente os pessoal todo que tá aqui antigo. Você vê Patola ali, eu não vejo Patola há 10 anos, 15 anos. Mas você vê que ainda continua Patola ali. E ainda continua a mesma amizade. Chega aqui e vê, olha, fala, pô, tu tá vivo, tá bem, tá? É aquela mesma coisa. Parece que a gente voltou no tempo. Parece que a gente há 15 anos atrás, todos os amigos reunidos. Um dentro da trilha sacaneando o outro o tempo todo, que continua a mesma coisa. Até hoje a galera, ah, tá velho, tá barrigudo, tá isso, tá aquilo. Mas tamo nós aí, cara. Vamos continuar. Mas sim, engraçado que todo mundo ainda continua fazendo a sua trilha. Todo mundo pianinho, mas aquilo que eu sempre falo é a evolução do motociclete. A gente, nós somos heróis, né? Porque fazer Enduro naquela época, com o tipo de moto que era, era muito mais difícil. Hoje a tecnologia mudou, né? Então ficava muito mais fácil. Com certeza, na época a gente fazia, eu, o Paulo Lira, Cebola, não sei se chegou a fazer aqueles Enduros em Belo Horizonte, aquele Enduro da Liberdade. A gente teve uns Enduros da Liberdade que eram 500 quilômetros, a gente de DT 180, só que a prova era o seguinte, era noturno. 18 horas de prova. Largava, largava 6 horas da tarde e terminava no dia seguinte, domingo, meio-dia. Então você tem uma ideia do que é isso, de DT 180, que era o auge do negócio. Então a gente já passou por muita coisa. Hoje as motos melhoraram muito, até facilita muito pra gente, né? A gente fica mais relaxado, mais à vontade. É isso aí, Magal. Obrigado aí. Obrigado a vocês. Pelo carinho. Valeu. Cebola. A gente continua ainda com a galera aí, mas Cebola daqui a pouco, no final, vai dar aquela entrevista pra gente. Continue bem. Agora, ó, essa reunião aqui, e agora com o meu amigo Patola. Patola que também representou essa galera. Patola foi um dos ícones, né? São vários ícones do esporte, do Enduro, do Motocross, o carinho que o Patola tem por essa galera. Hoje ele tem negócio de ir das hojas, mas hoje ele veio especialmente pro churrasco, deixou seu golfe lá e veio aqui nos prestigiar, né, Patola? É, é verdade, Rácio. Eu até tava ali agora na mesa e falamos, porque as histórias são tantas e tantas, né, e você também fez parte dessa história, como coadjuvante o Vinícius, o Vinícius Sofim, você sabe do que eu tô falando, né? Mas eu quero dizer pra você o seguinte, parabéns de verdade mesmo, eu acho que se todos os esportes que temos em Teresópolis ou em outros lugares, enfim, se tivesse pessoas que tentasse resgatar a história, talvez, talvez o esporte pudesse ser mais forte, mais pujante, mais honesto, mais correto e tal. Parabéns, portanto, você, o Cebola, enfim, quem teve essa ideia magnânima e que isso não fique só nisso não. Que a gente possa, tem muita gente, falta aqui muita gente, mas eu tive aqui o prazer de encontrar o Magal, meu irmão, o Paulo Lira, enfim, muita gente que também tá faltando aqui, ganhei outro, fui campeão estadual de enduro de velocidade em 87, né, e depois finalmente, até pela idade, hoje já não sou mais um jovem, né, e tal, e hoje pratico golfe, hoje eu jogo golfe, também tô indo bem e tal. Mas eu quero mais uma vez, mais uma vez, agradecer a você, o Américo, o Ameriquinho, que figura, a Dilso Bombril pela história também, que representou nas locuções, né, nas locuções do Motocross e dos Enduros e Terezópolis, e dizer a você que fiquei muito feliz, quero ser parceiro disso, quero ser parceiro disso, a pousada tá lá à disposição de vocês, pra um encontro, uma coisa qualquer, e parabéns, parabéns, você é um abnegado, você é um cara, é um cara que faz a coisa por amor, não basta fazer, não basta ser comercial, tem que ter coração, e você tem. É isso aí, obrigado, Tatalo, é isso aí, galera.